Boa tarde, senhoras e senhores, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor subprocurador-geral. Vamos dar continuidade à 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário que chame o próximo item. Item 6 da pauta, processo 48.500.002008-2019-14. Assunto, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, Eletrobras CGTE, com vistas à suspensão de descontos de subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, na receita de venda da usina termoelétrica UTE Candiota 3. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Boa tarde. Em 17 de abril de 2019, a CGTE, por meio da carta 020, apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, com vistas à suspensão de descontos de subsídios da CDE na receita de venda da usina termoelétrica Candiota 3, sustentando o pleito por meio da nota técnica PRC 04-2019. Em 22 de abril, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 2 de maio de 2019, por meio do Memorando 159, foi solicitada a avaliação preliminar da SRG para subsidiar a análise da medida cautelar. Em 27 de maio, por meio do Memorando 040, a SRG apresentou considerações ao requerimento. É o relatório. Procuradoria. Aqui não houve pedido de parecer, a Procuradoria já se manifestou no sentido de que a administração pode exercer o poder geral de cautela e aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil. Hoje é a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Tratos de pedido de medida cautelar interposto pela CGTE, com vistas à suspensão de descontos de subsídios da CDE na receita de venda da UTE Candidata 3. A requerente inaugura sua argumentação em que defende medida acautelatória em face de decisão proferida pela CCE, que tenha aplicado descontos de subsídios da CDE na receita de venda da UTE Candidata 3. Alega que a aplicação destes descontos impactam negativa e fortemente as receitas da Eletrobras CGTE desde janeiro de 2019 e a manutenção destes descontos nas receitas causarão graves problemas de fluxo de caixa, comprometendo a de implemento com pessoal e fornecedores a partir de junho de 2019, solicitando, portanto, efeito suspensivo imediato dos descontos nas receitas da UTE Candidata 3 referentes ao subsídio da CDE até a conclusão da análise da nota técnica 04-2019 pela ANEL. A Procuradoria já esclareceu que, no exercício do Poder Geral de Cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo. Assim, os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança nas alegações apresentadas, a fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo na demora. No que se refere à fumaça do bom direito, resume-se a seguir as alegações da requerente e a avaliação inicial da SRG. A Eletrobras CGTE solicitou, por meio da carta 020 e da nota técnica, três pleitos transcritos abaixo. Correção dos relatórios de receita de 2019 já publicados pela CCR referentes ao TEC Candidata 3, não aplicação imediata dos descontos de subsídios CDE na receita de venda da UTE Candidata 3, fundamentado pelo Despacho Anel 2648-2013 e Resolução Normativa 801, e correção do item C combustível referente ao CVU da UTE Candidata 3. Inicialmente, a CGTE alega que, na geração até em flexibilidade, tratada como receita fixa nos termos do Despacho 2648, os custos com combustíveis são subsidiados pela conta CDE. Assim, não haveria pagamento por parte das distribuidoras de combustíveis, distribuidoras de energia, na geração até em flexibilidade. Por outro lado, em relação à geração acima da inflexibilidade, tratada como receita variável nos termos da Resolução 801, os custos com combustíveis são pagos pelas distribuidoras, não sendo, portanto, subsidiados pela CDE. Conforme a argumentação da empresa, a CCE tem aplicado descontos na receita fixa da CGTE desde janeiro deste ano, em função do suposto recebimento em duplicidade ocorrido durante o ano de 2018, visando assim restituir às distribuidoras o valor pago indevidamente. Neste sentido, após tratativas com a CCE, a CGTE vem à agência sustentando que a receita fixa do gerador não contemple o pagamento do combustível pelas distribuidoras, sendo subsidiado exclusivamente pela CDE, e assim não haveria duplicidade de pagamentos. De acordo com a empresa, a CCE tem aplicado a regra contida no item 322, detalhamento do acerto financeiro devido para usinas beneficiárias do subsídio da CCC-CDE do caderno 17, referente à receita de vendas, de onde se originou o entendimento de devolução de 100% do reembolso da CDE do ano anterior. Segundo a CGTE, isso ocorreu devido à existência de incompatibilidade entre o previsto na Resolução 801, no despacho-anel 2648, e o estabelecido na regra de desconto definida na Resolução Normativa 802 e constante no referido caderno 17. Como se verá adiante, o entendimento da CGTE converge com o entendimento preliminar da ANEL em relação ao comando do despacho 2648-2013 e o estabelecido na Resolução 801. Conforme a avaliação inicial da SRG, o desconto do subsídio da CDE na receita de venda da referida usina já foi objeto de análise no âmbito de outros processos na agência. Ao avaliar os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da UTE-Candidata 3, esses dispõem a subcláusula 733 que os valores recebidos a títulos de cotas da CCC e da CDE deverão ser deduzidos em seus documentos de cobrança conforme regras de comercialização específica, o qual deve ser aplicado somente à receita variável nos termos do despacho 2648-2013. Aqui temos a transcrição do contrato. Eu vou fazer a leitura do termo do despacho 2648-2013, que determinou revogar a orientação da SEM à CCE de que devem ser deduzidos da receita fixa os benefícios recebidos por meios da CDE para a cobertura dos custos de geração relativos à inflexibilidade da UTE-Candidata 3 e declarar que a subcláusula 733 do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado atrelados à UTE-Candidata 3 não se aplica à receita fixa contratual. Por sua vez, a Resolução Normativa 801 de 2017 regulamentou os novos critérios estabelecidos pela Lei 13.360 de 2016 e pelo Decreto 9022 de 2017 para o reembolso do carvão mineral. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da referida resolução, a quantidade de carvão anualmente reembolsada pela CDE está limitada à compra mínima estipulada em contratos a partir de janeiro de 2018. Ocorre que, paralelamente à instrução processual que originou na Resolução 801 de 2017 estava em andamento à audiência pública 59, que resultou na publicação da Resolução Normativa 802 de 2017, a qual aprovou as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação e carece de harmonização em uma avaliação preliminar com o conteúdo da Resolução 801 de 2017. No caso específico da CGTE, o valor recebido pela empresa em 2018 a título de reembolso da CDE vinculada à UTE-Candidata 3 possui duas parcelas, uma referente ao ano de 2018, contemplando os critérios definidos pela Resolução 801 de 2017, e uma segunda referente ao ajuste do ano de 2017, proveniente da Resolução 2446 de 2018. No que se refere à regra referente ao item 322, detalhamento do acerto financeiro devido para usinas beneficiárias do subsídio da CCC, do Caderno 17, oriunda da Resolução 802 de 2017, tem-se que a diferença entre o reembolso da CDE e o valor regulatório, que considera o CVU na época do leilão, deve ser descontada da receita de venda da usina. Assim, a CCE manteve o procedimento já adotado, CVU do combustível da UTE-Candidata 3 igual a zero, o que ocasionou a contabilização do acerto financeiro da UTE-Candidata 3 equivalente a 100% do reembolso do CDE, que estaria divergente da decisão contida no despacho 2648 de 2013 e na Resolução homologatória 2446 de 2018. Portanto, nessa avaliação preliminar, conclui-se ser importante o maior aprofundamento da questão, tendo em vista a provável necessidade de realizar a compatibilidade entre a Resolução 801, o despacho 2648, com as regras previstas no Caderno 17 Receita de Venda do CCAR, oriundas da Resolução 802 de 2017. Considerando, portanto, que a regra aplicada no caso específico da UTE-Candidata 3 não reflete decisão pretérita da diretoria da ANEL contida no referido despacho, entende-se, em análise perfunctória, existir a fumaça do bom direito, assistindo razão à requerente. Em relação ao perigo na demora, ou seja, ao se avaliar se as providências são imediatas no sentido pretendido pela requerente, poderiam implicar dano irreparável ou de difícil reparação, faça referência às considerações feitas pela autora na Carta 020-2019, de que a manutenção destes descontos nas receitas causarão graves problemas de fluxo de caixa, comprometendo a de implemento com o pessoal e fornecedores a partir de junho de 2019. Em reunião realizada com a requerente, foi apresentada uma previsão de déficit de caixa ao longo de 2019 e reiterada a necessidade da análise da agência. A empresa reiterou que o não recebimento integral da receita de venda da usina pode comprometer a qualidade do serviço prestado, tendo em vista um impacto negativo direto no pagamento de fornecedores e de pessoal. Dessa forma, entende-se que resta caracterizado o alegado perigo na demora, a segunda condição que deve ser satisfeita para a concessão da antecipação de tutela. Restando, portanto, evidenciada a existência de ambos os pressupostos para admissão de medida cautelar, o encaminhamento proposto pelo deferimento do pleito em sede de cautelar, apresentado pela Eletrobras e GTE, até que se conclua a avaliação do mérito. Passando, portanto, ao dispositivo, diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.00.2008.2019.14, voto por deferir o pedido de medida cautelar interposto pela CGTE em face da decisão da CCE com vistas à suspensão de descontos de subsídios da conta de desenvolvimento energética, CDE, na receita de venda da usina termoelétrica UTEA Candiota 3 até a decisão do mérito. É o voto. Em discussão, só uma pergunta, diretor Limpi. Na realidade, nós estamos suspendendo a decisão da CCE cautelarmente, ou seja, a CCE não continuará fazendo os descontos que ela tem feito nos repasses dos subsídios da conta de desenvolvimento energético para a CGTE. Isso, na parcela da receita fixa. Certo. E a ideia aqui seria, tem alguma expectativa de quando o mérito seria julgado? Cronograma não, mas eu entendo que não é demorado. Até porque, apesar da análise ter sido preliminar, estamos bem convictos de que existe uma incompatibilidade entre o que está sendo aplicado, em conformidade com a regra, a CCE não está fazendo nada em desconformidade com a regra. Está exatamente igual foi provado na resolução 802. Mas é aparente uma incompatibilização entre o conteúdo da 802 e a decisão 801, e a decisão que a diretoria da ANEL tomou em 2013, que estabelece que, para aquela parcela fixa, não haveria o pagamento direto da distribuidora para o combustível. O combustível seria todo pago pela CDE. Perfeito. É isso. Em votação? Volto com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, deferir o pedido de medida cautelar interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, Eletrobras CGT-EE, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, com vistas à suspensão de descontos de subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, na receita de venda da usina termoelétrica UTE Candiota 3, até a decisão de mérito. Próximo item. Último item da pauta de hoje. Item 2. Processo 48.500.001520.0019-43. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta digital do leilão de transmissão número 2 de 2019, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interlegado Nacional, sim. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Com vistas à realização do leilão de transmissão número 02-2019, previsto para 19 de dezembro de 2019, o MME encaminhou os estudos que visam fundamentar e instruir a licitação da expansão das instalações de transmissão de rede básica. Em 6 de maio, o processo foi distribuído a esta relatoria. Desde abril de 2019, no site da ANEL, as versões atualizadas dos relatórios técnicos R1, R2, R3 e R4 dos empreendimentos que comporão os lotes do leilão de transmissão estão disponíveis. Por meio da resolução número 53, de 8 de maio de 2019, o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República opinou pela qualificação dos empreendimentos objeto do leilão de transmissão 02-2019 no âmbito do PPI para a execução por meio de contratos de parceria. Por meio da nota técnica conjunta 09-2019, a CEL e a SCT de 24 de maio de 2019, a CEL e a SCT recomendaram a submissão da minuta do edital e de seus anexos à audiência pública. Especificamente em relação às sessões e cláusulas que tratam da execução de garantia de fiel cumprimento e de aplicação de penalidades, as minutos do edital e do modelo de contrato de concessão incorporam propostas de alterações, as quais foram objeto de nota técnica conjunta 08-2019, também CEL e SCT, e, nesse caso, também SFE, de 24 de maio de 2019. É o relatório. Procuradoria. Bom, aqui não houve um pedido formal de parecer, mas gostaria de destacar as inovações que vão ser incorporadas nesse edital, referente a um novo procedimento para a execução das garantias de fiel cumprimento. Eu acho que é uma iniciativa muito louvável da CEL endereçar esse problema, porque a gente sabia, a gente sabe, que executar a garantia de fiel cumprimento aqui na ANEL era uma ilusão. A gente chegava num determinado ponto que o empreendedor não entregava a obra e, na hora de executar, nossos resultados eram muito, muito baixos, quando não zero, iguais a zero. Então, eu acho que foi fruto de uma discussão entre a CEL, SCT, outras áreas aqui da agência, para a gente endereçar esse problema de outra forma, tratar de outra forma, porque sempre houve uma resistência da diretoria da ANEL em relação à quantificação do prejuízo e, no judiciário, quando a Procuradoria ia tentar levar isso adiante sem quantificação do prejuízo, a gente não tinha bom êxito nessas execuções de garantia de fiel cumprimento. Então, agora, o enfoque vai ser, em vez de trabalhar com essa questão de quantificação de prejuízo, a aplicação de multa, e isso é respaldado pela Lei 8666, que trata tanto, no artigo 86, tanto de multa de mora, quanto, no 87, por inexecução total de multa também contratual. Então, tendo essa espécie de cláusula penal, tanto no edital quanto até no próprio contrato, você foge dessa discussão de quantificação de prejuízo, porque a cláusula penal, no Código Civil, ela funciona como uma pré-quantificação de prejuízo. E houve interações com a SUSEP e isso ficou bastante claro que eles não veem nenhum impedimento de que haja aplicação dessa multa e que isso seja deduzido da garantia. Então, é uma iniciativa muito louvável e eu acredito que, daqui em diante, como já vem acontecendo, a ANEL vai ter maior êxito na execução das garantias de fiel cumprimento. Muito obrigado, procurador Eduardo. Antes de fazer a leitura do voto, a gente pediu para preparar uma apresentação técnica. O especialista André Tiburtino vai fazer. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, procurador, subprocurador, secretário-geral, senhores presentes. Nós vamos falar aqui sobre a abertura da audiência pública do leilão de transmissão nº 02-2019, que vai acontecer lá em dezembro. Entretanto, devido à mudança no processo de apresentação desse processo ao TCU, ele teve que ser um pouco antecipado. Então, vamos lá aos detalhes. Aqui um breve resumo dos tópicos que serão abordados. informações gerais, caracterização dos lotes, a IN81, que vai ser aplicada pela primeira vez, as inovações importantes e o cronograma. Como informações gerais, esse leilão tem uma magnitude média em relação aos últimos que nós íamos realizando, de 10, 12 bilhões de reais. Esse tem 4 bilhões de reais aproximadamente de investimento. foi dividido em 35 empreendimentos, que serão de 13 lotes, 18 linhas de transmissão e 17 subestações. 2.380 quilômetros de linhas de transmissão e 7.900 MVA em transformação. As obras, nós vemos ali entre 36 e 60 meses, prazos que já vêm sendo praticados há uns 3 anos aproximadamente, 36 meses é uma obra pequena, naturalmente, com relação às outras. São 12 estados, nominalmente, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Com relação à descrição detalhada dos lotes, nós vamos apenas falar aqui dos estados, dos objetivos, para não tornar muito extensa a leitura do objeto. Então, o lote 1, no Rio Grande do Sul, para atendimento à região serrana, com 168 quilômetros e 2.691 MVA em transformação. O lote 2, no estado da Bahia, prazo de 36 meses, tem apenas 1 quilômetro de linha ali, porque ele é um seccionamento. Vamos passar aqui para o próximo. Só lembrando aqui, essa apresentação, senhores diretores, público, ela estará disponível, logo após a realização aqui da reunião pública, para consulta, lá no site da própria audiência pública, onde poderão ser apreciados esses detalhes com mais tempo pelos interessados. Então, no lote 3, lá no estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 238 quilômetros em linha de transmissão, com transformação de 450 MVA, para atendimento à zona da Mata Mineira e à região da Mantiqueira. O lote 4, apenas uma linha de transmissão de 15 quilômetros no estado de Alagoas, não tem transformação, para escoamento da geração da subestação de SWAP. O lote 5, para atendimento à região de Novo Progresso, nos estados de Mato Grosso e Pará, tem 505 quilômetros e 850 MVA. O lote 6, nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, trata-se de uma linha de 37 quilômetros entre Ilha Solteira e Três Irmãos, duas grandes usinas ali do estado. Serve também, né, para escoamento do potencial da geração térmica de biomassa na região noroeste do estado de São Paulo. O lote 7, no estado de Minas Gerais, para atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. é uma linha de transmissão, totalizando 173 quilômetros e 1.400 MVA em transformação. O lote 8, são 68 quilômetros de linha de transmissão e 300 MVA no estado do Ceará, para atendimento às cargas da subestação Milagres. O lote 9, é 105 quilômetros de linha de transmissão e 1.000 MVA nos estados da Bahia e Goiás, para atendimento à região oeste da Bahia. O lote 10, 185 quilômetros de linha de transmissão, 660 MVA, para atendimento à região metropolitana de Salvador, na Bahia. O lote 11, com 655 quilômetros e 140 MVA, para atendimento às regiões de Feijó e Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Esse estado que já faz parte do Sistema Interligado Nacional há alguns anos. O lote 12, com 193 quilômetros de linha de transmissão, não tem transformação, para atendimento ao extremo sul do estado da Bahia. E, por fim, o lote 13, 31 quilômetros de linha de transmissão, no estado de Goiás, e 300 MVA, atendimento à região de Inhumas, Itaberaí, Itapuranga e Iguapó. Agora, após uma breve descrição dos lotes, vamos falar sobre as inovações, os novos procedimentos. Primeiramente, a Instrução Normativa 81, do TCU. Esse é o primeiro leilão que ela será aplicada, o primeiro leilão de transmissão, e também o primeiro leilão de uma forma geral. A repercussão dessa instrução é que ela vai estender o prazo dos leilões da ANEL entre o recebimento da documentação do Ministério, de Minas e Energia, dos relatórios técnicos, e a efetiva realização do leilão. O prazo para análise do TCU, ele passa de 60 dias para 90 dias, mas não é apenas esse prazo que aumenta. Nós temos também que enviar um extrato, nós vamos passar isso mais à frente do cronograma, com 150 dias antes da licitação. Para comparação, no processo anterior, baseado na IN27, nós tínhamos a possibilidade de abrir uma audiência pública, como estamos fazendo agora, e encaminhar a documentação para análise do TCU. Agora, houve uma inversão. Nós precisamos, primeiramente, abrir a audiência pública, depois, analisar as contribuições, trazer aqui para apreciação da diretoria e enviar para o TCU um edital já finalizado, já consideradas as contribuições, para que, caso não haja mais nenhuma intervenção do TCU, a ANEL já possa publicar o edital. E, se houver alguma recomendação, ela seja feita antes da publicação, essa alteração. E essa publicação tem que seguir o rito de 30 dias, no mínimo, antes de ocorrer a licitação. haverá a necessidade de mais uma reunião da diretoria, portanto, é uma agora, na abertura da audiência pública, uma outra para aprovar o edital, assim encaminhado para o TCU, e mais uma para aprovar eventuais modificações sugeridas ou determinadas pelo tribunal. esse comparativo que nós fizemos aqui, ele está retratado nessa figura. Vocês observam que o prazo do TCU mudou de dois para três meses, além do que ele foi deslocado antes, em paralelo com a audiência pública e a análise, agora ele vem depois dessa fase. Isso aumentou o nosso prazo médio de oito e meio a nove e meio meses, ou seja, de nove meses, que vai ser o final agora. Anteriormente, era de seis a sete meses. Nós não vamos falar aqui da repercussão desses prazos com relação aos próximos leilões, isso será objeto de outras análises, de entendimentos com a diretoria, para este leilão. Ficou assim, nós recebemos a documentação do Ministério em março e o leilão será realizado em dezembro, o que se configura naquele prazo de nove meses aproximadamente entre o recebimento da documentação e a realização do leilão. Então, vamos falar das principais inovações no edital e nos seus anexos. A primeira, que nós já explicamos aqui, que é a o rito de instrução normativa, que mudou, devido à IN27, ter sido substituída pela 81. Depois, nós tivemos aqui a novidade no acesso e compartilhamento. Atendendo a pedidos de agentes e manifestações anteriores, foi feito um breve estudo para ver de que forma que a ANEL poderia colaborar para que CCTs e CCIs fossem assinados no prazo mais curto possível, atendendo ainda as determinações das resoluções da ANEL. O que foi feito foi da seguinte forma, o CCT já tem estabelecimento em resolução de prazo, que é de 90 dias. Então, nós decidimos não mexer nesse prazo, porém, o CCI não tem um prazo determinado em resolução. Ela remete a que o contrato de concessão e o edital estabeleçam. Sendo assim, ele foi reduzido de 12 meses para 6 meses. Essa obrigação é imposta ao novo agente que assina o contrato, os próximos contratos de concessão, e ela vai ser acompanhada através das reuniões de gestão contratual pela SCT, e, eventualmente, se houver problemas nessa assinatura, a outra parte, o transmissor acessado, será convidado também a explicar os motivos da não assinatura no prazo adequado. A antecipação contratual foi esclarecida, ou seja, colocada lá a evidência de que a possibilidade de antecipação é um fator de risco, ou seja, que tem que ser analisado pelo proponente não como um direito que ele tem, mas como uma possibilidade que ele pode conseguir devido às tratativas que ele fizer ao longo do projeto. Também foi deixado evidente nos contratos de concessão que todos os investimentos feitos no empreendimento, eu digo, todos os investimentos estabelecidos no edital, na partida, eles têm que ser depreciados e amortizados dentro do período de concessão. aqueles que vieram a ser autorizados ao longo do tempo têm um tratamento diferenciado, prazos diferentes, não necessariamente precisam ser amortizados dentro do período da concessão. Isso para evitar que as concessionárias pensem que ao final do contrato, se ele não for renovado, cabe ali algum direito de indenização por conta desses investimentos. Nós temos também a revisão no banco de preços, ele que foi submetido à audiência pública recentemente, está em fase final de estabelecimento desses valores, dos preços, já vai ser usado o novo banco de preços, entretanto, nós não temos ainda valores de RAP, de receita, para colocar aqui na audiência pública. Também foi colocada a necessidade da formalização do CUSTE, que é o contrato de uso do sistema, por parte das distribuidoras. Esse contrato, estabelecido lá na portaria 217, de 2019, do Ministério, ele vai fazer com que a distribuidora se comprometa com acessar aquelas instalações que vão à licitação no prazo estipulado, ou seja, vai eliminar uma insegurança que havia antes com relação à combinação entre a antecipação por parte da transmissora e obras da distribuidora. Então, pelo menos até aquela data, já está combinado entre as partes. Se for necessário antecipar para antes disso, aí sim é necessário um entendimento entre as partes, que tem que ser positivado através de contrato e demonstrado para a NEO, para que a transmissora faça jus à antecipação. E, finalmente, como já foi muito bem introduzido pelo subprocurador Eduardo, uma proposta de positivação de condições para a execução das garantias de fiel cumprimento e de aplicação de outras penalidades. Nós chamamos de positivação porque esse método já vem sendo aplicado. Começou ali em abril de 2017 com a aplicação nas garantias de proposta onde nós colocamos um clausulado informando que aquela garantia de proposta na ocasião cobria os danos ou melhor, cobria a multa explicitamente sem que houvesse nenhuma necessidade de comprovação de prejuízo. Isso já estava estabelecido nas apólices há muito tempo, porém, essa cláusula não era usada. foram feitas consultas à SUSEP que se manifestou através de ofício à ANEL positivando o nosso entendimento confirmando o entendimento de que poderia ser aplicado o desconto da garantia de fiel cumprimento para honrar o pagamento da multa caso essa não fosse paga pelo concessionário ou pelo agente inadimplente. Então, para detalhar um pouquinho mais, nós colocamos aqui um exemplo do clausulado a ser colocado lá na pólice do seguro de fiel, do seguro, não, da garantia de fiel cumprimento aqui na modalidade de seguro. Essa cláusula ela não consta da calção que é um aporte em dinheiro nem dos títulos de ida pública. Na fiança bancária nós não temos esse clausulado, mas podemos colocar alguma coisa semelhante também. para a fiança bancária nós não temos esse clausulado aqui, mas ela também já cobre, nós não temos dificuldade na execução de fiança bancária. Então, vamos lá. Esse objeto de seguro garante a indenização independente da comprovação de prejuízo, isso que é importante, até o valor da garantia fixado na pólice do valor correspondente às multas aplicadas ao tomador em decorrência da inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na implantação do empreendimento otorgado no leilão, bem como das multas aplicadas em decorrência de qualquer outro inadimplemento que importe na execução da garantia de fiel cumprimento durante a fase de execução de obras conforme estabelecido no edital ou na outorga. Chamamos a atenção aqui para que se verifique que essa garantia ela se presta ao fiel cumprimento durante a fase de obras após a entrega do empreendimento ou seja, a entrada em operação essa garantia de fiel cumprimento ela é devolvida ao agente não permanecendo depois depois caso haja necessidade de aplicar alguma penalidade ou multa ao agente vale a regulamentação da ANEL que hoje é a resolução 63 ainda que adentrando nas novas condições para a execução da multa a gente ver a execução da garantia de fiel cumprimento nós verificamos que antes era aberto um processo específico direto para a execução da garantia de fiel cumprimento o que vai ser feito a partir dessa nova contratação é a aplicação de uma multa com todo o direito de ampla defesa e contraditório nesse processo e somente após esse processo da aplicação da multa ter sido transitado já em julgado aqui com decisão final da diretoria é que é encaminhado para aplicação da multa e caso o agente não honre o pagamento da multa somente aí que vai ser acionada a pólice de seguro para descontar da garantia de fiel cumprimento o valor daquela multa anteriormente então havia necessidade da prévia quantificação de prejuízos como a necessidade estabelecida nos tribunais onde havia disputa judicial e mesmo em pareceres anteriores da própria ANEL agora com a indenização para desconto da multa não há necessidade da comprovação de prejuízo já temos então o parecer da procuradoria da ANEL nesse sentido e o parecer da própria SUSEP também informando que é viável fazer desta forma anteriormente as hipóteses percentuais da execução estavam lá no edital e na pólice e eram percentuais com relação ao valor do investimento agora nós vamos colocar valores de multa em reais constantes já no edital e no contrato de concessão bem como na própria pólice isso vai facilitar para os tomadores ou seja as empresas que vão contratar seguros para saber exatamente qual é o risco que eles estão correndo não ficar um valor indeterminado e sim já em reais antes nós tínhamos três marcos para a execução da garantia de fiel cumprimento que eram o início das obras civis início das obras eletromecânicas e o comissionamento esses marcos intermediários mais o marco final que era a entrada em operação comercial agora nós reduzimos para apenas um marco intermediário que é o início das obras civis o próximo já é a entrada em operação comercial esse seguro essa garantia de fiel cumprimento ela tem uma vantagem que aquele bom cumpridor de prazo ele vai recebendo parcialmente conforme vai cumprindo as etapas no tempo adequado então nós não só penalizamos o inadimplente que ele atrasa mas também premiamos aquele que consegue cumprir o prazo previsto aqui eu já adiantei um pouquinho que nós devolvemos parte da garantia de fiel cumprimento aqueles que cumprem os prazos antes não havia a hipótese expressa de não entrega ou seja a não execução integral então era semelhante não executar nada ou executar quase tudo e atrasar a penalidade era a mesma agora temos uma gradação na medida em que ele vai executando recebendo de volta percentuais já entregues e a multa por atraso no início das obras civis tem um valor de 2% do investimento o que equivale a 40% do valor aportado como garantia de fiel cumprimento e ainda é possível aquele que atrasou o início das obras civis ele pode recuperar esse prazo até a data de entrada em operação comercial em havendo essa recuperação de prazo esse atraso aquela multa antes aplicada ela é cancelada por outro lado a multa correspondente a inexecução total total da outorga ou seja nada foi feito pelo agente corresponde a 7% do valor do investimento então ele vai perder a garantia de fiel cumprimento do valor de 5% e ainda tem que arcar com a diferença de 5% de 2% vamos lá antes havia a cumulatividade das execuções por atraso que podiam alcançar até 295% do valor da garantia 14,65% do investimento porque isso acontecia porque eram possíveis execuções cumulativas seguidas então ele atrasava a obtenção da LI ganhava uma multa e tinha que recompor a garantia depois início das obras civis outra multa e tinha que recompor a garantia mantendo sempre 100% o valor agora com a diminuição dos marcos que é um marco só ele tem apenas 40% do valor da garantia de fiel cumprimento executado inicialmente e ainda pode receber de volta caso seja diligente e consiga recuperar o atraso então já falamos aqui que antes eram possíveis quatro reconstituições do valor da garantia e agora somente uma e após então a entrega da obra ou a entrada em operação comercial a garantia de fiel cumprimento é devolvida por outro lado também caso seja feito o pagamento da multa pelo agente a garantia de fiel cumprimento modalidade seguro também é devolvida ao agente isso limita também o risco da seguradora ela sabe que não vai haver mais que uma execução da garantia por não entrega total do objeto é só uma vez que isso é feito e caso a gente pague o seguro não é executado isso já está expresso nas apólices vamos ao cronograma das atividades nós temos aqui uma lista bastante extensa eu coloquei aqui as três ocasiões em que a diretoria se reúne para deliberar sobre o leilão a primeira hoje 28 de maio que é para a abertura da audiência pública depois temos a própria audiência pública a reunião para aprovação do edital em 6 de agosto depois o edital encaminhado para o DCU e uma nova reunião prevista para 12 de novembro quando se aprova o edital já com as eventuais modificações colocadas pelo tribunal o período então de 90 dias em que o processo fica com o tribunal para análise compreendido ali entre 6 de agosto e 8 de agosto e 6 de novembro exatamente falta uma data obrigado então vamos lá a reunião o edital está previsto aqui para ser publicado então ali no aviso de licitação 14 de novembro e a sessão pública do leilão 19 de dezembro 2019 com a assinatura dos contratos já previstas para 20 de março de 2020 essa é a apresentação muito obrigado Tiburtino a apresentação passou praticamente ou praticamente não todos os pontos de destaque do edital vou fazer apenas alguns pequenos comentários o escopo foi apresentado são 13 lotes investimento total de 4 bilhões é um valor bem inferior aos últimos leilões que temos feito com a média de 10 12 bilhões mas temos alguns empreendimentos de bastante destaque aqui queria destacar o lote 11 que é a interligação de cruzeiro do sul no Acre ao sistema interligado nacional é uma obra que foi licitada anteriormente em 2012 foi declarada a caducidade a ANEL recomendou a caducidade e o ministério na sequência declarou a caducidade é uma obra que tem uma grande importância no sentido de reduzir custos da CCC temos 3 regiões que operam com base em usinas térmicas que é Feijó Tarauacá com usinas menores e Cruzeiro do Sul que é uma usina com cerca de 30 mega é uma usina bem significativa gera um custo elevado em termos de CCC outros lotes tivemos também temos também a substação de Pirajá que também é fruto de caducidade de um contrato antigo da CHESF que é uma obra para atendimento a região de Salvador e fora esses dois lotes todos os outros são lotes novos não temos nenhum lote repetido a não ser esses dois empreendimentos acho que esse é um dos motivos para termos um leilão com investimento menor do que os últimos leilões nós acumulamos ali entre 2013 e 2016 um passivo muito grande de lotes vazios que iam acumulando e geravam leilões com investimentos muito altos agora felizmente nós limpamos esse passivo nos últimos dois leilões principalmente e agora ainda temos mais esses dois empreendimentos e acreditamos que todos eles terão sucesso na realização do certame terão proponentes vencedores sobre a receita a grande inovação é a utilização do novo banco de preços teve a relatoria do diretor Efraim e o recurso do diretor Sandoval que apresentou novas colocações no banco principalmente equipamento de compensação estática e outros itens que teve revisão da versão aprovada anteriormente agora sobre as inovações como bem colocado pelo Tiburtino esse é o primeiro sobre a vigência sobre a vigência da instituição normativa 81 do TCU instituição normativa de 2018 como colocado ele gera um aumento no prazo de realização dos leilões há cerca de dois meses podendo variar de um mês e meio a dois meses e meio até um pouco mais o que dificulta sobremaneira a realização de dois leilões pela ANEL no ano que era o costume que nós tínhamos de fazermos dois leilões geralmente um no final do primeiro semestre e outro no final do ano com essa nova instituição normativa isso fica um pouco mais complicado fazemos dois leilões no ano mas é a regra nós vamos atender os prazos isso também gera necessidade de três reuniões da diretoria temos essa de abertura de audiência temos previsto daqui a pouco mais de um mês uma nova reunião para aprovação digital para submissão ao TCU e 90 dias depois da análise do TCU no mínimo 90 dias uma nova aprovação para aí sim contar o prazo para os 30 dias necessários para a realização da sessão pública sobre o CCT e CCI também apresentamos alguns avanços encurtando o prazo do CCI temos observado no âmbito da gestão de contratos uma grande dificuldade em muitos empreendimentos de celebração do CCI CCT também agora ainda com o suporte da portaria do ministério que estabelece obrigatoriedade das distribuidoras assinarem o CUST até julho isso dá uma segurança maior de que as obras vão entrar em operação na data é um compromisso da distribuidora quando ela assina o CUST e as obras só serão listadas com a assinatura do CUST pelas distribuidoras outro ponto importante já foi bem apresentado tanto pelo subprocurador como pelo André Tiburtino que é a evolução na questão das garantias que a gente coloca novas condições para a execução das garantias em que a gente sai daquela obrigatoriedade de comprovar o dano que tem impedido a gente de executar as garantias ao longo dos últimos anos especialmente transmissão mas acho que também geração também temos tido dificuldade essa é uma proposta inovadora aproveito para parabenizar as superintendências pela condução vamos colocar a audiência pública para ver a adequabilidade já temos posicionamento da procuradoria que nos dá conforto da SUSEP acho que é muito interessante a gente colocar essa proposta da audiência pública para ver as contribuições que acontecem nesses 30 dias de audiência pública acho que passei aqui pelos principais cronogramas principais pontos agora o cronograma com a realização do leilão previsto pela portaria do ministério 19 de dezembro isso também é um avanço a portaria do ministério traz uma previsibilidade foram colocadas as datas de leilões para os próximos três anos 2019 20 e 21 que traz uma previsibilidade não só para a agência mas principalmente para os empreendedores se prepararem para para os lances para as propostas e deixa eu ver se tem mais algum outro ponto que eu gostaria de destacar acho que foram esses que o Tiburtino apresentou então portanto eu vou passar eu vou pedir licença para não fazer a leitura integral do voto vou passar direto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500 15 e 20 2019 voto por instalar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições de 30 de maio a 1º de julho de 2019 conforme proposto na nota técnica 09 de 2019 com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e anexos do leilão de transmissão 02 de 2019 é o voto nem discussão gostaria de parabenizar o diretor relator Rodrigo Limpe e esse é um importante trabalho realizado pela ANEL e de forma coordenada porque envolve o ministério a IPE o INS o TCU e aliás a coordenação dessas atividades com o TCU é um desafio muito importante especialmente após esses prazos impostos pela recente instrução normativa 81 ao que o diretor Rodrigo Limpe mencionou e no mais eu gostaria também de destacar a diligência das áreas dos servidores da ANEL no caso a CEL e a SCT que tem tanto contribuído para esses processos de contratação de instalação de transmissão que está acontecendo aqui no Brasil de forma muito estruturada e eficaz e com isso trazendo benefícios para toda a sociedade parabéns eu também queria parabenizar todo o trabalho que é feito eu particularmente fui sorteado praticamente todos os leilões da ANEL esse ano e de fato tenho aí como destacou a diretora Elisa um trabalho feito com muito esmero com muito zelo pela Secretaria Executiva de Leilões e com todas as unidades que compõem os processos aqui nós tivemos inovações associadas a uma discussão que ela sempre existiu que é da ineficácia da cobrança das garantias de fiel cumprimento então perceba que nós temos no limite um processo de inadimplência total com a administração pública seja pela não entrega de um empreendimento contratado e nem pela responsabilização para no caso a execução da garantia de fiel cumprimento eu acho que ciosos do compromisso de bem servir a sociedade brasileira nesse aspecto em especial houve toda a articulação das unidades envolvidas para propor algo que seja efetivo e considerando que é uma proposta a ser considerada em um edital a condição está posta os players os candidatos que participarem já participarão sabendo dessa condição de eficácia e efetividade que constará no edital então acho que é um ponto importante claro que durante a audiência pública podem ser suscitadas algumas questões de eventual de mérito eventualmente de aspectos legais e que serão apreciadas pelo diretor relator e com o auxílio da procuradoria federal outro ponto também bastante importante na discussão é que o diretor limpe bem citou praticamente não temos mais estoque de obras de transmissão o que era um passado que nós tivemos que enfrentar isso e que bom que a instrução normativa 81 veio depois que limpamos o passivo porque senão teríamos uma enorme dificuldade de atender o crescimento do mercado do setor elétrico com a realização de apenas um leilão por ano apenas para registrar esse leilão em torno de 2 bilhões de reais e o leilão que foi feito 4 bilhões desculpe 4 bilhões e o leilão que foi feito em dezembro 19 de dezembro foram 13 bilhões de reais então ou seja nós estamos fazendo um leilão que é 3 vezes menor do que o último leilão que foi realizado outro ponto também que eu me lembro aqui de duas uma obra especial que eu vou mencionar destacar aqui uma quantidade de obras razoável na região da Bahia o que demonstra eventualmente que o estado lá está crescendo e acho que é importante que essas obras entrem em operação para dar uma maior segurança no atendimento do estado e particularmente com essa obra que envolve Sapeaçu e Camassari eu me recordo que parte dessa obra do escopo desse contrato eles já foram até sanados lá com a SCT na medida que alguns empreendedores iriam ter que utilizar um espaço lá naquela subestação e a subestação estava impedida por força desse contrato e aí dentro de uma gestão contratual a SCT equacionou esses problemas que teriam que ser equacionados porque do contrário você acabaria inviabilizando outros projetos então também ressaltar o quão importante é esse trabalho realmente de agenda de compatibilização entre contratos e empresas e aí destacar também um ponto que foi trazido que é com relação à discussão do CCT entre concessionários de transmissão e usuários ocorre às vezes que o concessionário de transmissão ele faz uma obra de transmissão sem ter assinado o contrato o que em muitas vezes é um grande risco uma vez que o que assegura o pagamento é a assinatura do contrato de conexão à instalação de transmissão e outro ponto também que eu acho que foi um avanço mas eu particularmente acredito que ainda não resolve em definitivo é a questão do CCI a questão do CCI é de fato um problema que acredito que no futuro talvez uma solução para esse problema seja tornar esse contrato que hoje ele não chega a ser um contrato regulado a exemplo do CCT mas que passe por uma regulação mais restrita em que pese sabermos e respeitarmos as opiniões das unidades envolvidas então esses são os meus comentários desejar muito sucesso na audiência pública em votação volto com o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar a audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições de 30 de maio a 1º de julho de 2019 conforme proposto na nota técnica conjunta 9 de 2019 entre a da CEL e da SCT com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e anexos do leilão de transmissão 2 de 2019 eu tinha um último comentário que eu esqueci mas eu aproveito aqui antes de encerrar a reunião para no cronograma do leilão não está previsto um workshop talvez não seja mesmo previsto ou num segundo momento quando aprovarmos o encerramento da audiência pública eventualmente se avaliaria isso talvez a gente poderia de fato não foi previsto talvez pensar na agora temos três aprovações talvez após a segunda dentro dos 90 dias do TCU em que já vamos ter o escopo mais definido receita maravilha perfeito mais elementos para discutir perfeito é isso senhores esse era o último item da pauta sendo assim declaro encerrada a 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL muito obrigado e boa tarde a todos e boa tarde a todos